Cada um, doze cantores de Montes Claros se unem pela primeira vez num show que dá início a um outro projeto, a gravação de um CD. Um grupo de amigos que se conhece há mais de 30 anos. Todos músicos, todos de Montes Claros. Mas só agora eles vão se reunir em um mesmo palco para uma apresentação especial. Resistindo na boca da noite um gosto de sol... Quem deu o tom do encontro foi o compositor Carlos Soyer. Nossa, a sensação é muito grande. Eu tive a iniciativa de reunir amigos de infância, cantores das noites de Montes Claros, dos bares. E na verdade vai ser um encontro inédito. São doze músicos que ao longo dos anos se inspiraram num certo clube de uma esquina da capital, mas que também ouviram muito da Tropicália, dos Beatles. No show eles vão mostrar canções próprias para incentivar a produção musical da cidade. Um estilo norte-mineiro de música. O fato é que na realidade são vários talentos, várias ações e vários repertórios. Eu acredito que a possibilidade de estar no palco novamente com esses amigos, com esses compositores, reforça a identidade e a diversidade de Montes Claros. E a proposta é fazer muito mais que um show. Na verdade a nossa música precisa ter essa vazão, precisa chegar aos ouvidos das pessoas. As pessoas não conhecem muito esse tipo de expressão. Então uma reunião dessa, ela traz essa carga de importância no sentido da produção. E esse disco é o fruto disso. É uma coisa até para a gente estar sensibilizando os empresários do Norte de Minas, os empresários de toda a região, para estar participando também desse projeto. Um disco, reunindo vários artistas, vários compositores, para que nossa música possa respirar mais e ficar mais à vontade para os nossos espectadores, que sentem falta dessa boa música também de qualidade. O show é amanhã às 8 da noite no Centro Cultural. Os ingressos custam 10 reais.